A minha luta é pelo aumento da expectativa de vida das pessoas trans, que tem uma expectativa de vida de 35 anos, enquanto a população cisgênera tem uma expectativa de vida de 74 anos. Se a gente estiver atendendo uma mulher e essa uma mulher tiver condições de sair da condição de violência e estar em outro lugar para a gente já fazer o nosso trabalho de vida, porque é muito transformador. Emponderar as mulheres, isso vai fazer com que elas se sintam dentro da sociedade e dentro dessa diversidade. Mulheres, pessoas com útero, enfim, todas essas pessoas precisam entender que elas têm um papel fundamental na sociedade. Matusa, eu não quis me desvincular do meu nome antes da transição totalmente, então eu dei uma partida no nome. Sankofa, porque Sankofa significa olhar para trás, voltar, olhar para o passado para poder construir o futuro. E eu acho que isso tem muito a ver com a minha história e com o que eu tenho me proposto a fazer no mundo. A falta de acesso a políticas públicas, a precarização das políticas públicas e dos serviços públicos eram todas propositais para que os meus pares, as pessoas iguais a mim, não chegassem aonde eu consegui chegar. E eu entendi que tudo isso que estava rolando, ser expulsa de casa, morar num abrigo, ficar na rua, o uso de droga e o sistema prisional, ele era uma política de genocídio, de morte e que eu estava incluída dentro disso por ser uma pessoa preta, pobre, por ser uma pessoa trans. Para cuidar de uma pessoa que está muito vulnerabilizada, a gente precisa de um olhar muito amplo. Quando eu entro para aquele serviço totalmente branco, as pessoas começaram a acessar. Eu ia para a rua, eu ia para a cena de uso e eu conseguia trazer as pessoas para dentro do serviço. E não é porque eu tenho uma estratégia, mas é porque as pessoas me viram e se viram dentro do serviço como o lugar de cuidado também. Por isso que a gente precisa discutir a racialização do cuidado e a racialização do serviço de saúde, por exemplo. O Divan nasceu muito também da minha ida para a Espanha, no intuito de estudar políticas públicas voltado para mulheres. Eu desde os 15 anos penso, elaboro coletivamente, individualmente sobre feminismo. E eu me deparei com um cenário muito interessante de acolhimento das mulheres vítimas de violência, de todo um aparato de políticas públicas, um entendimento da sociedade civil sobre acolher e combater a violência de gênero. Eu volto para cá muito intrigada em como é que a gente podia organizar a cidade de São Paulo para acolher as mulheres. Estudando políticas públicas de combate à violência de gênero, eu vi uma necessidade e uma lacuna gigantesca na área de saúde mental para acolhimento dessas mulheres. A gente queria fazer isso de forma coletiva. A gente optou por fazer uma clínica política. Então, ela é uma clínica com intersecção com os feminismos, a saúde mental. A gente necessariamente tem que pensar a raça, classe, gênero de forma mais ampla. Quando a gente também está num processo de pensar a dor dessas mulheres, a gente também reflete sobre as nossas e também começa num processo de coletivamente repensar as nossas dores e o nosso papel no mundo. Eu, como mulher, né? A gente vai passando por algumas dificuldades e vai entendendo outras mulheres, entendendo essas dores. Então, a gente acaba pensando nessas soluções mais voltadas para a saúde da mulher. Dentro da minha jornada acadêmica, eu sempre trabalhei com câncer. Descobrir novos medicamentos ou descobrir novos testes que possam auxiliar as pessoas como um todo. Isso era muito importante para mim enquanto cientista, né? Fiz mestrado e doutorado em Biologia Celular e Molecular. E durante o doutorado surgiram ideias, junto com colegas, de testes que ainda não existiam. Nós desenvolvemos uma forma de que cada mulher possa, dentro do seu tempo, onde ela quiser, realizar a sua coleta para fazer esse exame de rastreamento para câncer de colo de útero. O câncer do colo de útero, ele é um dos poucos, se não o único, que é um câncer que não precisaria existir. E que ele é 100% curável e 100% erradicável. Desde que? Desde que a gente faça diagnóstico precoce. O exame hoje realizado, que é com um espéculo, ele causa muita dor. E a mulher hoje, ela precisa ir num consultório e passar por uma coleta com um profissional. Esse profissional, ele pode ser um profissional sério, que vai conversar com a paciente, mas a gente sabe que às vezes isso também não acontece. Como é que a gente consegue acolher mulheres de forma a democratizar o acesso à saúde mental para que exista a ressignificação da dor? Então, a gente deixou de falar que a gente atende mulheres vítimas de violência e começou a falar que a gente atende mulheres em todas as suas especificidades, em todas as suas generalidades. A gente também atende pessoas trans, hoje a gente faz o atendimento de uma pluralidade de pessoas em lugares diferentes, muito no sentido de olhar essa dor, que pode ser de várias causas, de uma forma mais política mesmo, entendendo que é algo social que está ali colocado. E aí, dessa forma, a gente vê construindo redes. A gente sabe que a população trans, principalmente as pessoas transmasculinas, tem uma privação do cuidado com a saúde mental muito grande e não tem acesso. A gente não tem políticas públicas efetivas e reais que cuidem da saúde mental das pessoas trans. Então, a gente tem o núcleo, se a gente tem atendimentos individuais, e um grupo terapêutico que acontece uma vez por semana, onde a gente atende pessoas trans do Brasil inteiro nesse grupo. Ele acontece de forma online. E além dos atendimentos psiquiátricos, que a gente encaminha também. A gente tem equipe todos os dias indo para campo conversar com as pessoas na rua. E a partir daí a gente cria vínculo e cria possibilidades de acesso. O que a gente tem buscado e o que a gente está lutando é para que realmente esse produto seja um produto barato, para que as mulheres que possam receber isso ou no SUS, ou que seja barato para que elas comprem e realizem esse teste. Porque a ideia aqui é realmente dar acesso e trazer essa solução para dentro da casa das mulheres. Então, é muito importante que todas as mulheres realizem esses exames de rastreamento anualmente. Então, todo ano, essas 50 milhões de mulheres precisam fazer esses exames. Porque, identificando essas lesões, a gente consegue curar isso e isso nem se transformar num câncer. Então, é uma doença que mata muitas mulheres, mulheres jovens, inclusive, e que não precisaria existir. Então, essa questão do empoderamento tem um impacto social ainda maior. O falar é muito poderoso. Quando a gente fala sobre aquilo que nos dói, a gente consegue ir reconstituindo a gente mesmo. É como se a gente fosse colando os pedacinhos, os caquinhos que foram quebrados ao longo do tempo pelas violências explícitas ou microviolências que a gente vai passando na vida. E a terapia, a análise, ela é um dos espaços dessa colinha e ela é um espaço qualificado. Então, essa é a grande diferença. A saúde mental é algo que a gente negligencia muito, coloca sempre como algo secundário. E ela deveria ser, na verdade, um direito de todas as mulheres, não só mulheres, mas aqui especificamente falando, para a gente conseguir ressignificar e criar ferramentas para lidar com essas dores. Para mim, não é só sobre, ai, levantar na cadeira e ser presidenta do Ed Lei, ser fundadora da Casa Chama. Eu quero acordar um dia e vou acordar numa sociedade que não exista racismo, que não exista transfobia, numa sociedade que não tenha machismo, numa sociedade em que a gente tenha segurança para viver, numa sociedade que não sejam os homens que estejam ditando os caminhos que vão ser possíveis de construir, ditando o que é certo e o que é errado, que é para o agora. A fome vem agora. A sede é agora. Cuidar disso, mas ao mesmo tempo fazendo um trabalho de advocacia, um trabalho de sensibilização, de mudança de políticas públicas, apoiando outros espaços e construindo junto, para que a gente faça mudanças efetivas na sociedade. Música 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 Música